Muito bem, estamos de volta ao vivo para você que estava conosco aí no Facebook e também no nosso canal no YouTube. E pedimos desculpas aos nossos internautas, nós tivemos um probleminha na conexão de internet. Em virtude dessa falha na conexão de internet, nós perdemos aí a questão do finalzinho do primeiro tempo. O placar do jogo nesse momento está 3x2. O time de vermelho está vencendo pelo placar de CEP, né? 3. Esse é o placar do jogo. Estamos aguardando o retorno do Helder Lima. Para a gente voltar com o nosso narrador, trazendo todos os detalhes na noite de hoje. O placar do jogo, como eu disse, 3x2. E você que está conosco, nós já estamos no segundo tempo do jogo. Mais uma vez pedimos desculpas, nós tivemos um probleminha na internet. Nós dependemos da conexão com a internet no local. Infelizmente, nós tivemos essa falha. O jogo teve início há pouco tempo, né? Por isso, a gente está retornando aí com as informações. O placar do jogo, 3x2. O Helder já está, provavelmente, restabelecendo o seu sinal. E a gente volta com ele ao vivo. Obrigado a todos pela participação na nossa transmissão anterior. Nós tivemos muitos internautas aí acompanhando a transmissão. Temos uma falta. Os árbitros ali estão checando um detalhe. Já está liberado aí para a entrada do Helder, só aguardando o retorno. Não foi pedido de tempo, acho que foi... Não sei se houve expulsão... Ah, não, está sendo pedido ali. Troca de uniforme... Eu acho que do goleiro. Está trocando ali o uniforme um jogador. Não sei exatamente o que aconteceu. Estava concentrado aqui o ajuste para retorno. Acho que rasgou a camisa do jogador, por isso que ele colocou essa camiseta diferente, hein? Estamos aguardando só o retorno do Helder. A você que está acompanhando a gente aí no nosso canal no YouTube, muito obrigado pela audiência de todos. E aqueles que estão conosco aí na nossa fanpage. Muito obrigado a você que está na nossa fanpage. Obrigado a você que está conosco no nosso canal no YouTube. Voltamos também lá no YouTube, né? Estamos ao vivo no YouTube e no Facebook. Felizmente tivemos a falha na conexão, mas já está estabelecida. Amanhã a gente vai estar ajustando esse detalhe para que a gente possa fazer a transmissão sem nenhum problema com a conexão da internet. Siga a LivreTV nas redes sociais. Estamos no Instagram, arroba LivreTV é o nosso Instagram. Se você quer falar com a LivreTV, fale conosco através do nosso WhatsApp 994-02-504. 9402-504 é o nosso WhatsApp. Fale com a LivreTV. Continuamos aguardando a entrada, o retorno do Helder. Se ele tiver condições, a gente volta com o Helder Lima. Olha aí o time do CEPA, o time de vermelho. Falta nesse lance. Nós temos aí todo o segundo tempo. O jogo começou há pouco tempo, né? Acho que nós perdemos aí, eu acho que um minuto, um minuto, os dois minutos no máximo. O goleiro ajeita ali a barreira. Cobrança de falta para o time do CEPA. Vai para a bola, bate com força. Olha aí o lance. Vamos só ajustar a questão do placar aí, né? O placar do jogo não é exatamente esse. O CEPA é quem está vencendo pelo placar de 3x2. DBD tem dois. Agora sim, agora o nosso placar está correto. CEPA é o time de vermelho. Está vencendo pelo placar de 3x2. Acho que o Helder conseguiu retornar. O Helder, com você. O Eric que está com a gente. Eric acompanhando. Eric, é com você, Eric. Muito bem. O CEP com a bola lá atrás. Tentando o ataque lateral para o DBD. Já mandou lá para frente. Recupera a bola. É tiro de meta para o CEP. O CEP lá por trás. Tentando se mandar ao ataque. Bola travada. Passa direto. E a lateral para o CEP. Já tocou. Bola vem ali no meio. Circulando com o CEP. Tentando se mandar ao ataque. Rouba a bola do DBD. Mas não consegue ficar com a bola. Falta. E a falta para o DBD. Já vai cobrar aí a falta. A equipe do DBD. Você vai acompanhando aqui na Livre TV. Aí já vai cobrar a falta. A equipe do DBD. Autorizado. Já cobrou. Mandou por muitos. Por cima do gol. Tiro de meta para o CEP. Lá atrás. O CEP com a bola. Vem tentando se mandar para cima da defesa do DBD. Vem. Rouba a bola o DBD. Toque de cabeça. Mandou lá com o goleiro do CEP. Já tentou fazer o cruzamento. Lá para frente. Tentou encaixar a bola. O goleiro pega. Aí com ela o goleirão do DBD. Aqui atrás a bola com o DBD. Tocando o passo. O goleiro recebe. Tocou lá para o meio. Recebeu. Bola passa direto. Lateral. Aí para a equipe do CEP. Já cobrado. O goleiro lá atrás. O goleiro está com a bola. Toca. Aí para o jogador do CEP. Recebe. Tomou a bola o jogador do DBD. Já recuperou aqui no meio. Faz o passe. Com calma. Aí recebe bola aqui na frente. Falta para a equipe do CEP. Um pouquinho de instabilidade aqui em quase imagem. Mas vamos seguindo. Já vai ter cobrada a falta para o CEP. Complementa aí o que foi esse ataque. Realmente uma saída de bola muito rápida aqui pela direita do ataque do CEP. O jogador tinha chance de bater no gol. Sofreu a falta. Olha o lance. A falta cobrada. Batida para fora. Bateu por cima. Da rede. E aí vem o DBD. Lá na linha de defesa. Véio trocando passos. Voltou para o goleiro. Bola está com o goleiro. Já lançou lá para frente. Tentando um ataque concursivo. Ataque bola com o CEP para o lateral. Já cobrou. Mandou lá para o goleiro. Bola vem pelo meio. Bola vem pelo meio. Tentou. E perdeu a bola aqui. Vem o CEP de novo. Bola sai. Lateral para a equipe do... Na verdade ali. Foi lateral para o CEP. Já cobrado. Lateral para o CEP. Vem se mandando aqui pela frente. O CEP com a bola amarrada aos pés. Bateu. Tentou. Mas o goleiro defendeu. Ficou com rebote. A equipe do DBD. Faz o passe lá na frente. Mandou. Olha o CEP. Bateu direto. O goleiro do DBD defende. Vem pela direita. Se mandando pelo meio. Agora pela esquerda. A equipe do DBD. Lá na frente. Buscou o passe. Foi interceptado. Mas ainda recuperou a bola. A equipe do DBD. Aqui pelo meio. O CEP vem no ataque. Agora a desvantagem do CEP em relação ao DBD. Que estava 2 contra 3. O CEP conseguiu mandar mais uma pessoa lá para a frente. Mais um homem. E lateral para a equipe do CEP. Já vai ser cobrada. Já mandou dentro da área. Passou perto do gol. E o goleiro do DBD com a bola. Já mandou aqui por trás. Aqui na lateral. Esquerda. Vem o DBD. Tentou tomar a bola do CEP. Agora vem. Agora é pressão. Caiu. Vamos ver o que é que vai dar. Lateral para o DBD. Por isso segue o jogo. Tentou dar um chapéu ali. Quase chapelou. Mas não conseguiu completar. Lateral para a equipe do CEP. Vem ali. Bola com o DBD pelo meio. Vai tentar bater. Bateu. Prensado. Bola com o CEP. Lá atrás. Jogou para o meio. Bola vem em direção ao gol do DBD. Como é que está a partida até agora? O que você está achando aí? Está bom o jogo. Às vezes a equipe está buscando gol aí. Tentando fazer mais um gol. Eu acho que o jogo está muito bom, inclusive. Às vezes a equipe está jogando bem nesse momento do tempo. DBD aí com a posse de bola. Eu acho que não. A bola está lateral para o CEP. Já cobrado lá com o goleiro lá atrás. Faz o passo aqui pela lateral. Direita do DBD. Mas vem bola aqui no meio. Circulando. Deixou passar a bola. Fica lá atrás com o DBD. Já mandou lateral aqui para a equipe do DBD. Espera aí. Cobrou errado. Lateral é para a equipe do CEP. Portanto. Bola está aqui atrás com o CEP. Tentou mandar para a frente. Mas não consegue. Bola foi prensada. E por isso o lateral ainda para o CEP. Cobrou para dentro da área. Olha o batido. De cabeça. O goleiro do DBD fica com a bola. Já tentou mandar lá para frente. Tentou o passe. Interceptado pela zaga do CEP. Vem tentando. Vem tentando. Olha a batida. Por cima do goleiro. Aí vem. Lateral para o CEP. Para dentro da área. Deitou. Mas não foi. DBD. Vai indo. CEP de cabeça. Vem. Olha o passe. Não bateu bem na bola. Falta do lance. Vem. Com prejuízo. Falta para o CEP. Exatamente. Falta para o CEP cobrar. Chegou o jogador ali do DBD com o pé alto. Exatamente. Aí o CEP vai cobrar falta. Vem. Falta para o CEP. É a chance. De. Distanciar um pouco o placar. Fazer 4x2. Ficar mais tranquilo na partida. Mas lembrando que é fute set. Então emoção até o fim. Já foi autorizado. Vai bater. Bateu direto. Gol. Gol do CEP. Manda essa bola no fundo da rede. Então já sabe, né? 4x2. CEP vai ganhando a partida por enquanto. E a equipe do DBD já vem aqui. Um probleminha com as imagens. Já voltaram. Já voltaram. tentou dar um tapa direto. mais não conseguiu. Foi interceptado pelo goleiro. Complemento aí. Muito bem. Esse lance aí do gol foi uma falta muito bem cobrada. A bola foi rolada ali para a esquerda na entrada da área. Batida com muita força. A bola foi morrer na rede. Sem chance para o goleiro. Uma falta muito bem cobrada e com bastante força na cobrança. Por isso que não teve chance para o goleiro. Placar agora 4x2. Olha o CEP. Erick, é com você, Erick. A gente está com um problema na conexão do Erick também. O Elder não está conseguindo. Não conseguiu receber a conexão. Nós temos aí um pouco mais de 12 minutos. De partida, o Erick eu acho que voltou. Erick, quando você estiver pronto é só chamar. Conseguiu o time do CEP. Vamos lá. Aí o CEP se mandando em ataque. Já bateu para o meio. O goleiro defende do DBD. Bola. Chega com o DBD. Lá na frente foi interceptado. Aí pela equipe do CEP que já vem trocando o passe lá para ele na frente. Mandou uma arrancada. Foi interceptado pelo DBD. Agora vem o contra-ataque. Contra-ataque. Ia tentar um contra-ataque. Mas tinha muita gente perto da área do CEP. Aí vem o CEP lá pelo meio. Tocando o passe da equipe do CEP. 11 minutos de jogo aqui para você. Ligado na Livre TV. Livre TV. Livre TV. A primeira web de TV do estádio. Estado. Fale com a Livre TV no nosso WhatsApp. 994-02-1504. É o nosso WhatsApp. Chega a Livre TV no Instagram. Arroba Livre TV. Vem o Dbd ali para a esquerda. Tentando o gol. Dbd insistindo. Bola vai com o CEP. Interceptado. O goleiro até o... Mas estava todo torfo e não conseguiu finalizar onde queria. Tiro de meta para a equipe do CEP. O goleiro do CEP. Que já mandou a bola lá para a frente. E vem tentando aí. Roubada de bola da equipe do Dbd. Fingiu que ia chutar. Ah, deu Miguel. O goleiro pegou. Escanteio para a equipe do Dbd. Muito bem. Portanto. Escanteio já cobrado. Bateu direto. Foi muito longe da meta. Tá. E aí é tiro de meta para o CEP. E vem. Tentou fazer o passo lá para a frente. Intercepta. Aí os jogadores do Dbd. Vem aqui pelo meio. As imagens falharam um pouco. Mas agora voltou. O CEP está ali em lateral. Via lateral. Já mandou para o goleiro. O goleiro recebe. Dá um tapa para a frente. Era para buscar o jogador que estava mais avançado. Mas é... É lateral para a equipe do Dbd. E vem o Dbd. Lá por trás. Tentando se lançar o ataque. Tentou fazer o passe ali. Mas o jogador não estava perto dele. Lateral para o CEP. Já cobrado. Vem pelo meio. Tentou um tapinha de leve para o jogador. Mas não foi. Goleiro. Bola com o CEP. Vem aqui por trás. O CEP trocando passes. Com calma. Já fez o quarto gol. E relaxa. Os jogadores do Dbd. Pega. Bateu. Explodiu em cima do goleiro. Tentou fazer o passe. Lateral para a equipe do CEP. Pressão aí do time do Dbd. Nesse momento. A gente percebeu aí que tivemos aí umas duas ou três chances. Parece que realmente o time do CEP deu uma relaxada. Olha aí. Mais uma chance. Sim. Agora está no goleiro. Foi. Deu uma relaxada aí. Aí volta. Com bola lá atrás. O goleiro pega. Tiro de meta para o Dbd. Já cobrado. Cobrança curta. Vem aí a equipe do Dbd. Trocando bola pelo meio. Veio. Puxou. Tentou fazer o Miguel. Quer chutar. Não chutou. Puxou. Bola vem com o CEP lá por trás. Trocando passes. Mandou uma tabelinha ali. Devagar. Vem pela lateral direita. Mandou. Olha a batida direta. Pegar na zaga do CEP. Aí vem aí pelo meio. A bola com o CEP. Tentou mandar. Confirou. A zaga pegou. Aí do Dbd bateu direto. Gol. Já sabe, né? Sim. 4 a 3. Dbd encosta praticamente no CEP. Manda aí o lance. Muito bem. O lance muito bem. Troca de passes ali entre os jogadores. O time do Dbd. Na entrada da área. Bola batida. O goleiro ainda tentou defender. Mas infelizmente não conseguiu. A bola foi muito bem batida com força. Sem chance aí para a defesa do goleiro. Placar. Muito perigoso aí para o empate. 3, 4 a 3. A gente percebia que o time tinha dado uma relaxada. Foi feito agora pedido de tempo. Por uma das equipes. Então nós temos aí pedido de tempo pelo técnico. Provavelmente o técnico do CEP pediu tempo para corrigir um pouquinho a sua equipe que deu uma relaxada. 4 a 2. Agora no placar está 4 a 3. A gente percebeu aí que nos últimos 5 minutos muitos chutos para o gol aí e defesas do goleiro ou do time do CEP. E com toda certeza, Livre TV, a primeira Web TV do Estado. Siga a Livre TV nas redes sociais. Instagram, arroba Livre TV. O nosso canal no YouTube. O youtube.com.br Livre TV News. Saída de bola no meio agora, viu Eric? Eu vou recomeçar aqui para você ligado na Livre TV. E vem o CEP pelo meio. Já começou aqui para você ligado na Livre TV. 6 minutos e 32 segundos. Já temos 6 minutos aí de partido. O goleiro do DBD dá um tapa lateral. Aí para a equipe do CEP cobrar. Aí já foi cobrado. Tentou tomar o jogador do DBD. Se lança lá no meio. Vai bater direto. Espalma o goleiro. Tentou o cruzamento, mas a bola sai. É escanteio para a equipe. Aí lateral para o CEP. De cabeça o toque. O goleiro do DBD pega. E vem já tentando ir lá para frente. O DBD, cruzamento. Pegou de peito, devolveu. Olha o CEP tentando ir para o ataque. O DBD recupera a bola. Voltou aqui. Fez o passe aqui no meio. Recebe. Vai bater direto daí. Bate torto lá para fora. Apenas tiro de meta para o CEP. E vem o CEP tentando se lançar lá para frente. Tentou, já jogou de cabeça. A bola vem. Voltou para o CEP. Posta de bola. Deu um tapa. Tentou recuperar o DBD. E vem. Bola com o DBD. Consegue recuperar. Deu a pedalada. Puxou para cima. Chamou para dançar. Deixou. No chão. O goleiro pega do CEP. Emoção. Nos minutos que vai terminando aí da partida. Tentou o tapa de fora. O goleiro pega a bola. Bola com o CEP. Vem trocando o passe aqui no meio. Quase que erra. Vem aqui embaixo o CEP. Faz o passe. O DBD consegue recuperar a bola. Veio o CEP. Mas o DBD recupera. O CEP já pega a bola aqui de novo. Vem pela esquerda. Dá um cruzamento. E a bola vem lateral para o DBD. Não, é lateral para o CEP. Muito bem. Portanto, lateral para o CEP. Tem todo ele que está dentro da área. Já sabe, né? Já sabe, né? Gol! É do CEP. Uma falha do goleiro, viu? Para a vantagem 5x3. Complementa aí. Uma falha do goleiro nesse lance. A bola estava na mão do goleiro. Soltou a bola. Olha o lance, hein? Uma falha do goleiro. Só complementando aí nesse lance. A bola estava na mão do goleiro. O goleiro não conseguiu segurar. A bola sobrou. O jogador do CEP que estava atrás e conseguiu chutar para o goleiro. O DBD já recupera a bola. O CEP pegou de peito. Matou de peito. Bola lançada lá na frente com o DBD. Livre TV. A primeira web TV do Rio Grande do Norte. Siga a Livre TV no Instagram, arroba Livre TV. Nosso canal no YouTube é o youtube.com.br Livre TV News. É o nosso canal no YouTube. Já cobrou o lateral. Vem com o CEP. Já mandou para dentro da área. Consegue interceptar. Voltou a bola com o CEP. Já vai ser cobrada aí a lateral para a equipe do CEP. Já vai tentar, acho que para dentro da área. Tentou para dentro da área. Vai para as mãos do goleiro do DBD. Já tentou lançar lá na frente. Pegou a equipe do CEP. Interceptou a jogada. A equipe do DBD. Pega a bola. Lateral para o DBD. Vem o DBD aqui por trás. Com passes leves. Deixou na frente. Era só o passe que faltava. Tiro de meta para a equipe do CEP. Aí o CEP aqui por trás. Vem cruzamento. Mandou aqui pelo meio. Bola com o DBD aqui atrás. Já tentou interceptar o CEP. Deixou a bola. Vai voltar para o goleiro. Opa. Caiu no palco. Aí Guerreiros a ser o melhor time do RN. Tem que respeitar. Aí o Alisson Miranda. Ainda não ajeitaram o nome do DBD. CQC, Natal. Divulga nos grupos. Divulga nos grupos. Erick, o nome realmente é BDB. É isso? Que na realidade nós recebemos... Eu acho que é DBD. Bom, é que eu recebi da organização da competição o nome assim. DBD. É BDB, né? Mas estou dizendo aqui que o nome correto é o BDB. Pronto. Então vamos assim, prosseguindo. O BDB vem. A bola. Lateral para a equipe do BDB. Já cobrado. BDB se lança em ataque. E vem bola. Lá pela frente. O BDB. Veio, tentou. O passe, mas o CEP pega. Bola. Acabou. E apita o árbitro. Fim de jogo. Para você que estava ligado aqui na Livre TV. Quer falar alguma coisa aí? Muito bem. Final de jogo. A gente quer agradecer aqui aos nossos internaltas. Agradecer ao Erick que fechou a nossa transmissão. Em virtude do Helder. Não ter condições de continuar narrando o nosso jogo. Lembrar para os nossos internaltas que a informação que nós recebemos era exatamente essa. Eu acabei de conferir aqui. Lá no WhatsApp é DBD, mas os internaltas falavam que o nome não estava correto. Bom, essa informação que a gente recebeu, por isso a gente colocou dessa maneira. Pedimos desculpa a esse detalhe, mas concluímos a nossa transmissão na noite de hoje. Agradecendo aos nossos internaltas, a você que participou, curtiu, compartilhou conosco. Agradecer ao Helder Lima, que esteve conosco na transmissão, direto lá do interior. A internet não ajudou. E ele não conseguiu finalizar narrando o nosso jogo de hoje, o segundo jogo da noite. Mas nós agradecemos aí ao Helder. E amanhã ele está conosco de volta. O Helder vai estar conosco. O Erick também vai estar conosco. Eu passo aqui para o Erick e para as suas considerações finais. Erick, obrigado por sua participação, pela colaboração aqui na transmissão. Agradeço demais. Amanhã, se você puder, está lá de volta conosco, ao vivo, aqui na transmissão da Livre TV. Amanhã nós teremos dois jogos. Meninos da Vila versus Pegas, às 21 horas. Na sequência nós teremos, às 22 horas, o Ajax versus Resistência. Este é o jogo de amanhã. Erick, é com você. Agradeço a todos aí da Livre TV. Agradeço também a todos que estavam assistindo aí. Amanhã vou ficar com o jogo do Ajax, às 10 horas. Muito obrigado a todo mundo aí da Livre TV. Muito bem. Obrigado, Erick, pela sua participação ao vivo conosco. Agradeço a todos que me acompanharam. Nós tivemos um probleminha no final da nossa transmissão. No final do primeiro tempo para o segundo tempo. Nessa transmissão, em virtude de falha na conexão da internet. Mas amanhã a gente vai estar ajustando esse detalhe para... Corrigindo a internet de amanhã, para não ter problema. Vamos mais uma vez agradecer a todos os nossos internaltos. Você que participou, você que interagiu. Muito obrigado pela audiência de todos vocês. Ficamos muito gratos com a participação, com a interatividade de todos. Amanhã nós estaremos de volta. Boa noite a todos, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. A TV do futuro hoje, 24 horas no ar. A propaganda é a propaganda é a propaganda. A TV do futuro hoje, 24 horas no ar. Transmita o seu evento ao vivo. Temos a estrutura para divulgar o seu evento. A TV do futuro. Hoje, 24 horas no ar.